E aí galera, tudo bem? Aqui o Redshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera é Far Cry 5, vamos continuar nossa série épica no Far Cry 5. Vamos enfrentar a Faith agora. Eu tava jogando sem gravar, fazendo as missões paralelas, algumas missões só pra ganhar dinheiro, pra ganhar pontos de habilidade. E acabou que eu destruí um carro e esse carro fazia parte da campanha. Então tipo, ganhei pontos, não me dá campanha, não é uma história. Quer ver? Mostrar aqui pra vocês. Tem uma missão de destruir os carros da Faith, pra não levar mais das plantinhas dela. E aí eu ganhei pontos de resistência, fazendo essa missão que não é da principal. E aí eu já ganhei os pontos de resistência dela, aparece aqui do lado. Fica me trolando, vou pra um lado e vai pro outro. Então, vai aparecer aqui onde eu tô movendo o mouse. No lado direito tá o do Jacob, porque eu tô apontando na parte do Jacob, né? Tá ali ó, 13 mil pontos necessários para enfrentar a Faith. Então, eu ganhei, foi acho que 500 pontos de resistência, 500, 600, foi muito ponto de resistência. Tipo, evoluímos de uma hora pra outra. E fazendo missão que não é da história, não fiz nada da história. Ah, tomei esse cuidado. Então vocês não perderam nada. Beleza? Então vamos enfrentar a Faith. Não sei onde que vai ser, vamos ver aqui. Aqui nem tem escrito onde que é. Tem que enfrentar ela. Provavelmente ela vai pegar a gente, quer ver? Deixa eu sair do carro. Ó. Ah, sabia. Pegou a gente. Vamos enfrentar a Faith agora, hein? Boas-vindas, abençoa-la. Não entendo. E só pra você ser o quê? Heróima? Você sabe o que significa ubres? Arrogância perante os deuses. Os gregos a viam como uma forma perigosa de orgulho que invocava a deusa Nemesis. Que buscava a retaliação. Se eu vencer essa mão, você vai usar um bóton. Tá fechado? Se a violência é a única língua que você fala, então falarei a sua língua. E quando o sangue deles estiver na sua mão... E quando o sangue deles estiver em sua mão. Veremos quão heróica será. Veremos quão heróica se sentirá. O que tá fazendo? Desculpa ter que fazer isso. Desculpa fazer isso. Queria que tivesse outro jeito. Queria que tivesse outro jeito. Mas você escolheu a senha. Mas você escolheu. Quem abriu as portas? A porta não passou da... Ah, merda! Eles entraram! Eu te falei... Que não queria sair. Os endenetes tomaram a sala de controle. Recruta alguém! Estamos sob ataque... Não! Não deixa passar! Deu ruim, deu ruim! Bora! Eles pegaram o xerife! Porra! Pegaram o al! Recruta! Onde você tá, porra? Vamos lá. Será que a gente consegue pegar algum especialista? Eu aperto o botão errado. Tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso. Não! Não podemos pegar nenhum especialista. Então ferrou. Então vamos meter já um... Uma snipada aqui. Acho que não vai dar, não. Já consigo daqui? Não dá, não. Por que ele consegue me ver? Eu não consigo ver eles. Ah! Headshot! Headshot! Haha, moleque bão! Peraí, peraí. Vamos lá. É agora. Vamos lá. Espero que esteja perto, Recruta. Os EDNets estão dentro da prisão. Eles bloquearam as entradas. Tem um duto de ar no teto. Ache um jeito de subir e entre pelo duto. De pressa! Bora. Olha só você correndo pra ajudar. Não se preocupe. Seus amigos ficarão seguros com ele. Onde que a gente vai subir? Vamos por aqui, então. Vamos lá. Onde que a gente vai subir naquele duto, galera? Será que é por aqui? Só pode ser por aqui, galera. Bora! Não tem nenhum barulho, cara. Aconteceu uma merda lá dentro, hein? Não tem nem barulho. Não tem nenhum barulho. O portão do EDN é uma força da natureza. Você tenta nos manter fora daqui. E nós precisamos te ensinar a verdade. Nada pode deter o pai. Dinheiro? Droga? O que eles querem, afinal? Cara, como que eu vou fazer isso aqui? Vou ter que ser rápido, peraí. Uma bala pra cada um, hein? É... Agora. Agora. É... Bora! O que estão suviando, cara? Traga a chave. Onde que tá a chave? 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 Tchau. 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 Vão. Não. Isso é o que ela faz. Consome. Destrói. Encontre ela. Mate ela. Não deixe ela se salvar disso. Vamos embora, hein? Vamos pegar esse cofre aqui. A Faith é como se ela fosse uma sereia, né cara? Ela é bonitinha. Tem um canto. Vamos lá. Não faremos nada. Vou te matar. Vou matar nada. Será que vai ser uma cutscene? E se eu sabia que ia acontecer, né cara? Ia ser bem viajado isso aqui. Prazer da Faith. E aí? Vamos lá. Atravessa o portão ou não? Parece perdido. Eu vou ou não vou? Eu vou. Porque todo jogo tem essa parada de viagem... Mental, né cara? Isso aqui é uma viagem mental, né? O que é que houve? O que é que houve? O que... O que é que se salvou... O que é que... A viagem mental, né? Mas agora eu estou encontrada. Eu estava blindado. O xerife te impediu de trilhar o caminho. Mas agora ele entende o propósito. E se juntará nossa família no Eden. E se você tentar impedi-lo... Seu xerife era um muro. Um muro entre você e o pai. Um muro que escondia a verdade dele e de você. Então eu não vou culpar esse muro. Que isso, cara? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Você não é nada. Vamos andar tudo aqui. Você não é nada, não é que tolmão? Você é rapidinho. O jardim não é para você. Você poderia ter se juntado a nós, mas você vai morrer só Ela é boazinha né, me dá munição Vou tacar um RPG nela na próxima Só pra ver Essa musiquinha é triste Que merda véi, o que que me derrubou? Ainda bem que tem que dar só um tiro nesses caras Porque se tivesse que dar muito tiro Então toma Nossa véi Mano do céu Toma Caraca mano Sei Merda Quase, quase, quase morrendo Quase morrendo Vai morrer Foi Eu quase morri também Show E agora Caducine Você não entende Não sabe o que está fazendo, sabe? O Joseph acha que é o nosso salvador Mas é você quem decidirá o que acontece Você foi o início E será o fim Não tinha como ser diferente disso Não tinha como ser diferente disso Você caminhará Você resgatará o seu xerife Você será A heroína E depois Depois Você escolherá E se você não escutar a ele Ele estará certo A heroína A heroína A heroína A heroína Eu sou seu pai. Que viagem é essa, meu irmão? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Precisa se apressar. Eu estava blindo, mas agora eu vejo. Precisa se apressar. Recruta! Vem pra cá, recruta! Rápido! Bora, 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 bora! Esse modo de porta aí vai demorar, né, velho? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu não sabia! Vai, vai, vai! Eu não sabia que tinha animação, cara. Pra mim era só rodar a parada e era rápido. Mas não, vai ter que matar todo mundo. Então bora! Será que eu gastei mais seringas sem querer ali. A toa. Ainda bem que eu tenho duas. É, vai ter que matar todo mundo pra fazer aquela animação ali. Bora! Tem que abrir o portão de novo! Esse portão rapidinho! Podia cancelar a animação, né, cara? Não tem como cancelar a animação, não. Vai! Bora lá! Vou ter uma seringa logo! Vamos lá! Ah, não posso usar não? Ah, tá! Vambora! Pô, você é imortal! Pronto! Mais? Beleza, foi! Vamos, 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 rápido! Antes que venha mais gente, né? Olha como que demora essa animação! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Não, é, vai... Passem las... Passem seus sí lean tailora para tirar o ataque! Vai, vai, vai... Zang! ...passem seus knees! Para sua alma! Já, passou... Suele! Tcha emxo! Es Port Marketing кровi! Ms Borup... ...s Tom娘! Escom Legas! Desai... Jornal! idée... E mano, eu tô ficando doidão, hein Tô ficando doidão, falta uma, falta uma, calma Beleza Só aqui, ó Vai, 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 vai dar tempo Agora Bora O que a gente vai fazer agora? Vou voltar? Ah, vou voltar, não sei Estão dizendo Ué What the fuck, man Não Corre, 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 corre Esquece os caras, mano Eu abri a porta lá e voltei pro mesmo local, mano Que viagem De nada agora Merda Válvula central sobrecarregada Ué Destruir Sobrecarga evidente, evacuar imediatamente Deu tudo certo, recruta O ar tá limpando Já tô até conseguindo pensar direito Temos que ir embora daqui Esse lugar tá com cara de rim vai explodir Vou reunir os sobreviventes Encontro você lá fora Boa sorte Caraca, mano Mano, esse aqui foi tenso, hein Mano, esse aqui foi tenso, hein Mano, esse aqui foi tenso, hein Sobrecarga evidente, evacuar imediatamente É Minha escada Minha escada Bora, 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 bora Fuja, fuja Evaguar imediatamente Tá pegando fogo, bicho Corre Vai, moleque Corre, velho Eita, rapaz Eita, meu irmão Corre Ficou muito ruim Conseguimos Conseguimos Pensei que eu ia pular ali Sobrecarga Sobrecarga Você tá um bagaço É, tô me sentindo mal também Precisa de ajuda pra entrar? Não, não, eu consigo Não achei que fosse conseguir Você salvou muita gente hoje, recruta Não se esqueça disso Aí, me ajuda aqui Melhor eu ir Sabe, teve um momento Pouco antes de você chegar Eu tinha perdido Eu tinha perdido as esperanças Não vi a saída Mas você tomou a frente E muitos morreram Mas todos aqui Todos nós Estamos vivos Por sua causa E eu estou orgulhoso Agora acho Agora acho o maldito do Joseph Sid Entregue-o à justiça Ou acabe com ele É uma ordem, agente Mais um selo Foi aberto Minha família Meus irmãos Minha irmã Todos foram tomados de mim Por uma serpente No jardim Achei que sabia do plano de Deus Mas estava errado Eu estava cego Mas agora vejo Você tirou minha família de mim Para eu tomar a sua Nós os receberemos De braços abertos Assim como receberemos você Estaremos te esperando Onde tudo começou Rapaz Onde tudo começou Missão da história Provavelmente o último capítulo Mas relaxa Relaxa que não vai ser nesse vídeo Sim Eu vi ali Liberamos uma arma Vamos deixar para o último O último não O próximo episódio Será o último capítulo da série Mas teremos mais vídeos de Far Cry 5 Depois que a gente finalizar a história Calma-se, acalma-se Beleza? Esse vídeo aqui vai ser só a derrota da Faith Foi sensacional Aquela fuga lá Com fogo Inimigos Foi bem bacana Coloca nos comentários O que vocês acharam Gostei de vocês É bem importante Compartilhe a série Está curtindo a série? Compartilhe para um amigo seu Show de bola Muito obrigado por todo o apoio de sempre É nós Estamos juntos até o próximo vídeo Far Cry que será o final Eu acho que vai ser o final Coloca nos comentários O que vocês acharam E eu gostei Valeu galera Fui! É nós